O que será que cê fez lá na minha casa? O que será que cê fez lá na minha casa? Garota, toma a tenência Garota, me põe pra jogo E que horário que cê deu aqui na minha casa? O que será que cê fez lá na minha casa? O que será que cê fez lá na minha casa? Cuidado, farol tá aceso Cuidado, maré tá encheu Suas pernas cruzadas Suas pernas abertas Sua boca latrada Sua boca aberta Cuidado, seu corpo fechado Seu corpo por perto E que o sucesso que cê fez lá na minha casa? E que o sucesso que cê fez lá na minha casa? E que o sucesso que cê fez lá na casa? Peito, louca Eu estou na tua puerta Suas pernas cruzadas Suas pernas abertas Sua boca latrada Sua boca aberta Seu corpo fechado Seu corpo por perto Seu corpo fechado Seu corpo fechado Seu corpo fechado Seu corpo por perto Seu corpo fechado 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 E agora a minha cara vai Sempre com a tua mão Maluca Quero no teu pé Maluca Eu tô na tua porta Maluca 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 M77 Maluca 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 religion